Sabadão, as crianças estavam em casa, agora deixei elas na casa da mãe, saí pra fazer minha caminhada. Eu vou começar a fazer alguns vídeos aqui, Insta barra YouTube, pra dar um pouquinho mais de profundidade sobre o processo da construção da comunidade. A comunidade se chama Evolve Commerce Club. Então isso aqui tá no meu canal pessoal, onde vocês vão ver que eu falo português, no Instagram eu falo português, e no meu canal do YouTube também. Mas eu tô mais documentando essa jornada pra vocês. Mas antes de falar do processo de construção da minha comunidade, eu quero falar sobre uma coisa mais importante, que foi o que me possibilitou estar com lucidez, estar construindo essa comunidade de uma forma com muita energia, com lucidez, com clareza. Que foi ter cortado a cachaça, ter cortado o álcool, tá completando cinco meses, que eu não bebo. E bebo cerveja sem álcool, suco, água com gás, né, eu encontrei substitutos aí. E é, acho que é importante falar isso, porque tem muita gente que às vezes está passando por uma situação e precisa às vezes de uma luz, de uma ajuda, né. Vou compartilhar pra vocês aqui o meu depoimento. E assim, eu comecei a usar o álcool de uma forma ali que tinha passado a virar um, uma bengalinha, né, um apoio pra mim. Eu fico muito sozinho na Dinamarca, particularmente não é um país que eu adoro, já falei isso 500 mil vezes. E eu estou aqui por conta das minhas filhas, beleza. Com isso, entendendo isso, né, e é uma escolha que eu fiz, né, é uma escolha que eu fiz ficar aqui por conta das meninas. Eu passei a usar essa droga chamada álcool, cerveja, o que vocês imaginarem, como uma forma de aliviar algum vazio. Aliviar alguma sensação que não estava me complementando, não estava me complementando, né, me satisfazendo. Só que isso começou a ter um preço. Eu acho que é importante falar sobre esse preço, né, o preço que o álcool estava causando na minha química, química, acho que cerebral, na química do meu corpo. É muito interessante, porque eu ali, tinha dias, eu sempre saio pra fazer essa caminhada, diariamente. Eu dou ali os meus, pelo menos, 12 mil passos e pode ir até mais. E durante as caminhadas, que geralmente acontecem à tarde, depois de um tempo, né, isso foi especialmente esse ano, perdão, até o ano passado, era como se o meu cérebro começasse a querer, né, justificar que estava na hora, daqui a pouco, de beber. Estava na hora de tomar alguma coisa. Tem um lugar, tem um café que eu vou, que todo dia, às 5 da tarde, eles colocam vinho ali com desconto de 50%. E, então, eu saia pra minha caminhada, dali a pouco, final da caminhada, minha cabeça começava a falar, pô cara, você tem, já tá quase na hora, acho que você merece beber alguma coisa. E se você vai estudar um pouco a questão das dependências, dependência química, o cérebro é um bicho de hábitos, então o cérebro começa a aprender, fazer associações com algumas coisas, né, e quando a gente não tem, quando a gente passa a associar alguns prazeres, algumas sensações, a gente passa a ensinar o cérebro, a gente passa a, acho que a palavra é sedimentar algumas questões, algumas situações a um sentimento, isso começa a formar camadas, e a sua cabeça começa a entender aquilo como uma verdade. e aí você vai formando um hábito, e esse hábito, ele pode ser bom ou ruim, no meu caso, não tava sendo bom. E aí, pra compartilhar algumas coisas, né, eu tava passando agora, nessa caminhada, eu lembrei, eu falei, caramba, meu, teve um dia, só que isso tava acontecendo muito, e são detalhes muito sutis, que eu escutava um livro, um podcast, e dali a pouco, do nada, eu começava a chorar, e eu ainda tenho isso. Mas é muito legal poder ter cortado o álcool da minha vida, pra entender um pouco mais das minhas emoções agora. porque eu vejo claramente, que muito da forma que o meu desequilíbrio emocional, ele tava acontecendo, era por conta da bebida, né, o álcool, ele tava causando um desequilíbrio emocional muito grande em mim. além do desequilíbrio emocional, ele tava fazendo com que eu não conseguisse performar no meu melhor. Então, eu começava a abrir muitos projetos, né, mas não conseguia me concentrar, minha capacidade de concentração, tava ficando muito, muito afetada. E, cara, são cinco meses hoje, já que eu cortei o álcool, muita gente fala, pô, você nunca mais vai beber? Cara, eu não sei, mas eu sei que eu tô me sentindo ótimo, né, eu tô me sentindo feliz, eu tô me sentindo produtivo, eu tô me sentindo energizado, eu tô me sentindo bem, quero treinar todo dia, tô treinando, perdi quase, sei lá, acho que foram uns sete quilos, forte, né, ganhando músculo. Mas mais importante, eu tô tocando um projeto que é o Evolve Commerce Club, a gente hoje tá com 225, 26 membros, 36 pessoas numa lista de espera, coisas que começaram a aparecer. Então, tem bastante coisa acontecendo, mas eu atribuo muito a isso, né, a ter cortado algo ali que não tava me fazendo bem. E acho que por ter cortado algo que não tava fazendo bem, a gente começou, eu já vinha plantando algumas coisas, mas eu consegui agora, depois de cortar isso, me concentrar mais, a partir do momento que eu conseguia me concentrar mais, as coisas começaram a ficar meio que bem mais claras. Então, somente coisas boas aconteceram. Queria compartilhar isso, porque isso é parte de uma jornada, e eu vou falar do clube, vou documentar o processo do clube, os desafios, desafio de monetizar o clube que a gente tá tendo, como é que tá sendo, as conversas com as empresas. Mas antes de falar de clube, eu queria falar dessa parte, porque isso é parte dessa jornada também, né. Aí, o clube é uma ideia que nasceu há quatro anos, mas ela começou a ser executada com coragem aí, há mais ou menos seis meses. Nós já tivemos três encontros semanais, essa primeira, essa semana que passou agora, nós tivemos um encontro que foi de um a um, dois encontros de um a um no mesmo dia. E é isso aí, galera. Então, acho que vou estar documentando aqui em breve as coisas que estão acontecendo. pra vocês, o pessoal tá olhando aqui que eu tô gravando o vídeo. E é isso, tá bom? Essa parte do álcool, ou essa parte dos desafios, você pode ler na minha newsletter também. E, pô, bem feliz aí com o que tá acontecendo. Fiquem ligados nos próximos vídeos, porque eu vou trazer bastante coisa. Um grande abraço.